Saudações, pessoal! Nessa apresentação nós vamos falar, e não vai ser muito profundo não, mas nós vamos falar sobre os dias de Gênesis. Isso aqui, esse vídeo, eu estou fazendo porque para mim esse assunto é muito importante, as coisas que eu aprendi e resolvi compartilhar. Agora, eu destaco, eu não sou teólogo, eu sou biólogo, tem lá meus cursos e minhas coisas, trabalho como professor de biologia no ensino médio, mas eu sou um cara crente desde 2002, por aí, e desde esse tempo eu tenho interesse em estudar coisas de Bíblia. Então, há muito tempo já que eu leio sobre esse assunto, e agora eu resolvi falar um pouco sobre ele. Por quê? Então vamos começar aí. Porque ele é um tema muito relevante, ele é muito complexo e muito polêmico, porque esses textos que estão lá em Gênesis, eles foram escritos lá no passado distante, lá no antigo Oriente Médio. E quanto mais distante você está no passado, mais complexo fica entender as coisas. Por quê? Porque você não vive naquele contexto, você não vive naquele tipo de sociedade. Você aí na frente do seu computador, você nem tem ideia do que é viver numa tribo indígena hoje em dia. Quer dizer, a maioria que está vendo isso aqui nem tem ideia. Quanto mais viver no antigo Oriente Médio, que as pessoas tinham outros costumes, outras preocupações, está certo? Então, assim, por conta desse texto ser daquele contexto, a gente tem muita dificuldade para entender ele. Por quê? Porque a gente tenta entender a parte da nossa ótica, que é usar o erro do anacronismo, que é atribuir àquela época coisas da nossa época. E muitas vezes a gente tenta usar aquilo que se chama de concordismo, que é pegar teorias científicas atuais e querer encaixar no texto como se o texto estivesse querendo falar aquelas coisas para a audiência. E eu sou da opinião, pelo menos hoje em dia, de que não dá para ficar encaixando esse concordismo, pelo menos muita coisa não dá não. Muita coisa que o pessoal usa e montam apologéticas a respeito dessas coisas, está errado. Fica perdendo tempo tentando encaixar certas coisas científicas ali, e o texto nem tem a ver com aquilo ali. Então, por que a gente tem que entender essa coisa toda? Entender o que o texto está dizendo para a audiência original? A gente tem que entender o que está escrito na Bíblia para evitar interpretações erradas. Muitas vezes o pessoal fica, mas e a doutrina da inerrância bíblica? Tal coisa não pode ser assim, tal, tal, tal. Na verdade, não é a Bíblia que está errando. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Pelo menos é o que eu creio. E esse vídeo é voltado para quem crê. Isso aqui não é um vídeo para converter ateístas, tá? Já é vídeo de antemão. Mas, enfim, o que acontece não é a doutrina da inerrância, a Bíblia, que está errada. O que acontece é que as nossas interpretações é que estão erradas. Estamos tentando enxergar no texto coisas que o texto não está falando. A Bíblia é inerrante, sim, naquilo que se quer comunicar. Tá certo? E o nosso problema é querer enfiar na Bíblia coisas que ela não está querendo comunicar. Então, a gente acaba interpretando errado muita coisa sobre a própria Bíblia, que é a revelação especial de Deus, quanto também coisas sobre a revelação geral, que são as coisas percebidas na natureza, né? Que a gente percebe com os nossos sentidos mesmo. Eu botei muitos trechos bíblicos aqui nessa apresentação, mas eu não vou parar para ler eles, para fazer com que o vídeo corra mais rápido. Mas eu sugiro que você pause o vídeo para dar uma lida rápida aí neles, tá? Então, por exemplo, sobre a revelação geral, menciona-se isso na Bíblia, por exemplo, no Salmo 19, versículo 1, e em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos 20 fala lá que não tem desculpa, que as coisas de Deus são reveladas na criação e tudo mais. Tá bom? Então, dá uma pausa e leia os trechos bíblicos de interesse. Bom, o trecho bíblico de mais interesse para esse assunto é justamente o trecho bíblico que fala direto da criação. No caso, é logo o começo da Bíblia. Gênesis 1.1 até o 2.3, ou então, se você preferir, até o 2.4. Você até poderia acrescentar aí João, capítulo 1, que fala lá aqui no começo, verbo, fez tudo, verbo, logos, né, Jesus. Mas deixa essa parte para lá. Dá uma pausa e leia aí Gênesis 1.1 até o 2.3, que fala lá dos dias da criação, o que Deus fez em cada dia e tudo mais. Então, assim, gente, antes da gente prosseguir no assunto mesmo, detalhes, tá? Sobre, primeiro, sobre interpretação. A Bíblia é uma coleção de vários documentos do mundo antigo, porém, ela deve ser vista como uma unidade, tá? São vários documentos juntos que vão formar uma unidade. A Bíblia, palavra de Deus, que comunica lá a criação do mundo, a queda do homem, um monte de coisa, o retorno do Messias, essas coisas todas aí, tá? Outra coisa, a Bíblia, ela é a autoridade máxima em termos de doutrina e fé, nada pode contradizê-la. Porém, a interpretação da Bíblia, você não pode ser aquele cara que acha, você não pode nem ser de um extremo nem do outro. O cara que acha que a Bíblia interpreta a si mesma e não lê nada mais além da Bíblia, tá errado. E o cara que acha que tudo quanto é tradição, só porque foi falado lá antigamente, é coisa que tem o mesmo valor que uma escritura inspirada, tá? Você não pode ser nem do extremo nem do outro. Porém, apesar da Bíblia ser a autoridade máxima em termos de doutrina e fé, a interpretação da Bíblia, ela deve, ela pode e deve, né? Ser auxiliada pelo conhecimento que a gente obtém de fontes externas, né? Da revelação natural. Isso aí, na verdade, todo mundo faz. E deve fazer mesmo. Só não pode contradizer o que está na Bíblia lá, né? Bom, e outra. Além de serem as escrituras inspiradas por Deus, a Bíblia também é, obviamente, literatura antiga. Literatura do mundo antigo, tá? Daquele contexto do mundo antigo, cuja audiência direta são aquelas pessoas do antigo Oriente Médio. Aqui ele está mostrando o quê? A forma que os autores se expressam, né? A partir da inspiração divina. E mostra, claro, Deus se acomodando às nossas capacidades. Então, as coisas que Deus vai revelar para os autores e os autores vão expressar na Bíblia, é tudo se acomodando às nossas capacidades. Deus poderia ter chequeado. Moisés, sobe no monte aí, Moisés. Vem cá. Vou te falar aqui, vou te explicar tudo o que aconteceu. Como é que eu criei o universo todinho. Aí vai explicar física quântica, não sei mais o que, para Moisés. Se tu acha que isso ia ter algum resultado, assim, de entendimento por parte daquele povo, não ia ter nada, né? Então, Deus se acomodou às capacidades das pessoas para que a audiência pudesse entender a mensagem que ele estava querendo passar, tá? Então, assim, a gente também, quando vai entender um texto, inclusive por parte do tradutor, né? O tradutor, quando ele traduz o idioma, ele também traduz e interpreta a cultura, ou pelo menos ele tenta fazer isso. Por isso que você vê várias diferenças aí entre as traduções bíblicas. Uma coisa que eu já vou adiantar aqui, que é a coisa fundamental que você tem que lembrar dessa apresentação. A criação, lá no mundo antigo, ela envolve o aspecto material e o funcional. Algo ter existência material e existência funcional. O negócio é que o aspecto funcional tem prioridade, predominância sobre o aspecto material. É isso que vai ser mais destacado nessa apresentação. O que isso significa? Algo passa a existir, não é quando adquire a matéria, né? Um prédio, por exemplo. Aí constrói o prédio, o prédio existiu. Não, o prédio vai existir quando ele passar a adquirir uma função e um sistema ordenado. Então, isso é que é o grande lance aqui dessa apresentação e das coisas que eu achei aqui sobre a interpretação dos dias de Gênesis. Inclusive, tem um dos autores, que é o que eu vou citar mais, porque eu achei que é o que chegou mais próximo, o que oferece a melhor explicação dos dias de Gênesis. Ele mesmo diz que não há exemplos claros na Bíblia onde Deus revela novos conhecimentos científicos às israelitas. Tudo que ele vai revelar, em tudo que ele está revelando, as coisas científicas, entre aspas, quando elas aparecem, já eram conhecidas pelos hebreus, pelos israelitas. Por exemplo, então, os caras estavam saindo do Egito. Então, assim, qual a cosmologia que eles conheciam? A cosmologia egípcia. Não é cosmologia de Big Bang. Mais recentemente, o pessoal tem tentado enfiar os multiversos na jogada. Gente, nada daquilo eles entendiam. Se você pegar uma foto do planeta Terra, ou foto da Via Láctea, o Sistema Solar, não sei o quê, e pudesse voltar no tempo e mostrar para uma pessoa da queda, o cara não ia entender nada. O que ele ia entender como universo é isso aqui. Cosmologia egípcia. Lá em cima tem um Anut, a deusa do céu. Isso aí é o firmamento. Sendo apoiada pelo deus do ar, Shu, que segura esse firmamento. Lá em cima teria águas, né? Isso menciona na Bíblia, né? Tu viu lá, no texto de Gênesis 1. E embaixo, lá no chão, tem um deus da Terra. Então, essas coisas, todos os egípcios eram deuses. Um deus da Terra, um deus do ar, um deus do céu. Essas coisas todas. É nesse contexto aí que Deus vai revelar as coisas da criação. Você veja lá aqui no texto, fala que Deus criou essas coisas. Não fala que essas coisas são deuses. Entendeu? Então, assim, no que diz respeito às interpretações tradicionais sobre os dias de Gênesis, tem duas que são as principais... Antes disso, tem várias interpretações sobre os dias de Gênesis. Umas mais conhecidas, outras menos, umas mais tradicionais, outras mais recentes. Eu só vou falar de duas mais tradicionais e duas mais recentes, que eu acho que são as melhores. Então, assim, no que tangem interpretações tradicionais, talvez a mais tradicional de outras seja a interpretação dos criacionistas da Terra jovem, que é a mais literal e sequencial de todos. O que eles acreditam? O adventista mesmo é o que gosta mais dessa daí. Então, para eles, aqueles dias de Gênesis são sete dias literais, de 24 horas mesmo, manhã, tarde e noite, corridos um depois do outro, em uma semana mesmo, né? Sendo, então, que a criação aconteceu no máximo há uns 10 mil anos atrás, de 6 a 10 mil anos atrás. Essa é uma bem tradicional. Agora, ela tem vários problemas. Primeiro, discorda do consenso da comunidade científica sobre a idade da Terra e do Universo. O consenso da comunidade científica é que o Universo e a Terra não têm 10 mil anos. O Universo tem lá uns 13 bilhões de anos e a Terra uns 4,8, por aí. Estou chutando aqui valores aproximados que eu lembro mais ou menos de cabeça. São bilhões de anos e não poucos milhares de anos, né? Na verdade, o negócio mesmo da interpretação da Terra jovem é o seguinte, a influência principal dela é o problema do mal ou do sofrimento. Eu vou resumir muito rápido aqui. O negócio é que eles não admitem que tenha havido morte de animais antes da queda do homem. Então, para eles, todos aqueles acontecimentos ali teriam que ter acontecido muito rápido. Até Adão pecar, aí sim o animal podia morrer. Agora, também, você tem que ficar imaginando que, por exemplo, o elefante lá no Jardim do Éden tem que tomar o maior cuidado para não pisar em alguma coisa e matar e tudo. Esse aqui até poderia ser um tema para outra apresentação. Mas eu quero só que fique claro isso. Para eles, a maior influência é essa. É o problema do mal. Não pode ter havido morte de animais, milhões de anos de mortes, sei mais o que, antes da queda do homem. É isso que eles têm como ponto crucial. Então, eles consideram que quando dizem lá que Deus não sei o que, viu que era muito bom, muito bom. Para eles, esse muito bom significa que era perfeito ou quase isso. Perfeito não pode ser, porque perfeito mesmo, só Deus. Mas quase perfeito. Então, não podia ter morte, não podia ter nada. Agora, outras interpretações, inclusive, que eu acho mais viáveis, consideram que o perfeito, na verdade, perfeito não, perdão, que o muito bom, na verdade, é muito bom para o cumprimento de um determinado propósito. Na verdade, aquelas coisas que eles acham sobre o Jardim do Éden na criação, são coisas que só vão acontecer mesmo, esperamos, quando Jesus voltar lá no céu. Aí sim é que vai ser aquela maravilha toda. Mas ali não era, provavelmente. Inclusive, só você pensar, poxa, então quer dizer que Deus criou um negócio muito bom, perfeito. Caramba, o diabo conseguiu estragar, cara. O plano de Deus, o diabo chegou lá e estragou mesmo. Sério, tu acha que Deus teve que acionar um plano B porque o diabo estragou o plano dele? Até parece, né? Bom, e por último, já falei que a interpretação mais tradicional, ela tenta ser concordista, tenta encaixar dados científicos na interpretação da Bíblia, apesar de que são dados científicos selecionados. São aqueles que estão de acordo com o que eles dizem, né? Bom, outra interpretação bastante tradicional é o criacionismo da Terra Velha. Inclusive, se você procurar por aí, você vai ver até que tem um criacionismo da Terra Média, que é no que diz respeito à idade e não à presença de elfos e hobbits, orques, essas paradas aí, não. O criacionismo da Terra Velha, ela talvez seja a explicação mais comumente aceita. E eu, particularmente, acho que é uma explicação melhor do que o criacionismo da Terra Jovem. Qual que é a diferença principal? Lá no criacionismo da Terra Jovem, os dias são literais, dias literais de 24 horas. Para o criacionismo da Terra Velha, os dias são períodos de tempo, que podem ter tido muitos milhões de anos cada um. Por quê? Porque a palavra que aparece lá no Gênesis 1, traduzida como dia, é Yom. E ela significa realmente período de tempo. Pode conferir aí nessas passagens bíblicas aí, que você vai ver que Yom lá está significando período de tempo. O pessoal até pode discordar e tudo, mas o fato é que está significando período de tempo lá. Então, você pode admitir também que seria período de tempo. E aquele fato lá de que diz que amanhã, à tarde, não sei mais o quê, seria um figurativo. Essa interpretação é muito popular, muito aceita, porque ela concorda com o consenso da comunidade acadêmica, da comunidade científica, no que diz respeito à idade do universo da Terra e também geologia do planeta Terra. E, inclusive, é muito criticada porque foi justamente influenciada por essas descobertas. Então, assim, é um pessoal muito tradicionalista, que acha que você não pode botar essas interpretações, não pode aceitar essas conclusões humanas, ajudando a interpretar a Bíblia, que pode estar errado. Sim, pode estar errado, mas o fato é que as melhores explicações da revelação natural que nós temos são essas. Então, nada demais em usá-las para nos ajudar a interpretar a própria Bíblia. Um problema que ela tem é no que diz respeito ao verbo criar. Bará, que significa criar, e esse azar, que também significa criar. Só que esse azar aí, ele também pode significar aparecimento, surgimento, tá certo? Então, assim, você pensa, pô, mas peraí, no dia 4, Deus cria lá o Sol, mas já tinha criado as plantas antes, cara. Pô, então como é que ficaram as plantas criadas antes do Sol? As plantas precisam do Sol para realizar fotossíntese e tal. Ah, não, mas aí é o seguinte, a luz já tinha. Só não estava aparecendo. Seria aquele tipo mormaço, só apareceu o Sol mesmo depois. Eles dizem isso. Talvez. É viável. Mas não é, assim, a coisa mais convincente do mundo, não. Então, assim, algumas semelhanças e diferenças entre essas duas interpretações tradicionais é que elas são ambas sequenciais, aparecem períodos em sequência, e a sequência é literal, né? Primeiro período, ou dia, segundo, terceiro, até o sétimo. No caso, no Criacionismo da Terra Jovem os dias são literais, e no Criacionismo da Terra Velha os dias não são literais. A sequência é que é literal, né? Ambas sofrem com esse problema do quarto dia. O Criacionismo da Terra Jovem menos, o Criacionismo da Terra Velha mais, porque o Criacionismo da Terra Jovem vai dizer não, mas Deus criou a luz, o que interessa é ela ter uma fonte de luz. Mas, assim, é muita apelação para milagres. Agora, é muita apelação para milagres, já vou comentar sobre isso, mas antes disso. Ambas usam muito de anacronismo, anacronismo talvez não, mas muito concordismo. Ambas tentam encaixar a idade científica lá no texto do Gênesis e acabam cometendo anacronismos porque estão querendo enfiar teorias científicas atuais no entendimento daquele povo antigo, naquela revelação. E isso não é uma das coisas mais viáveis para se fazer, não, porque acaba dando mais problema que a solução. Deus não agiu apenas operando um milagre atrás do outro, um milagre trivial atrás do outro. Deus operou também através daquilo que a gente chama de providência ordinária. São as próprias leis da natureza agindo. Só você vê lá no Gênesis 2.5 que fala que não tinha chovido, então ainda não tinham nascido plantas. Outra coisa sobre essas interpretações. E o sábado? Acabou ou continua? Normalmente eu vejo os criacionistas da Terra já falando que o sábado acabou, foi um dia especial e tal, e criacionistas da Terra Velha variam de opinião. Para uns continua, para outros não. Eu sou da opinião que continua. E outro problema, esse aqui pior para o criacionista da Terra Velha, é que a ordem dos seres rios criados não reflete a ordem do surgimento do registro fóssil, porque no caso ele mostra a ave sendo criada antes de outros vertebrados aí. Bom, agora, graças a Deus, não temos só essas interpretações aí. Temos interpretações que eu particularmente considero melhores, e por isso que eu fiz esse bendito desse vídeo, que é justamente para tentar divulgar isso aí para vocês, para vocês darem uma olhada, que é uma coisa interessante, é uma coisa importante. Então, as duas que eu gosto mais. Primeiro, essa Literary Framework Hypothesis, ou Hipótese dos Quadros Literários, Literary Framework Hypothesis. Vou falar assim, é portuguesada, porque eu não gosto de ficar enrolando a língua, não. E aqui complementa ela, complementa e suplementa ela, que é a explicação da inauguração do Templo Código. Essa, para mim, é a explicação que chega mais próxima até hoje de explicar mesmo o que eram aqueles dias do Gênesis lá. Nessa... Aqui nós vamos ver primeiro, que é a hipótese dos quadros literários, os dias são apresentados literalmente. Mas numa estrutura, num relato, que consiste numa estrutura literária, justamente. Então, é tudo figurativo. Eu vou mostrar com figura esse negócio aí. O que eu escrevi aí foi, as obras de Deus são narradas em uma ordem de tópicos. Não é uma ordem tópica. Os dias são como quadros, cada um mostrando uma coisa. Nossa, demonstração bendita dessa figura. Detalhe, essas interpretações são novas. Então, tem gente que gosta de implicar. Ah, mas no passado não tinha. E o povo lá no passado ficou acreditando errado. Cara, tem um monte de coisa que o povo no passado acreditava errado. Inclusive, que o povo lá no passado não conseguia chegar na loja e comprar uma Bíblia como você pode fazer hoje em dia. Ou entrar na internet e ver uma aula de um teólogo, PHD, como você pode fazer hoje em dia. Então, assim, fica essa disputa. Quais são as melhores interpretações e quem são os melhores intérpretes? Os do passado ou os de hoje em dia? Depende. Olha aí. Tanto uns quanto os outros. A gente não pode menosprezar os intérpretes de hoje em dia. Você, por exemplo, e teólogos de hoje em dia. Por quê? Você também tem que lembrar que hoje em dia nós temos muito mais recursos disponíveis. E também tem um detalhe. O Espírito Santo continua aí ajudando. Ele não parou de ajudar lá no passado, não. Ele continua aí agindo, cara. Entendeu? Então, você não pode achar que interpretações recentes do presente não podem ser aceitáveis, não. Podem sim e devem, tá? Então, assim, mostrando logo com a figura, para já ir adiantando aqui e correr no vídeo, a hipótese dos quadros literários dá para mostrar ela como se fosse essa tabelinha aí. O negócio é o seguinte. O que eles propõem? Que Deus criou reinos e governantes para os reinos, lá na linha de baixo da tabela. Só que ele vai mostrando, vai acomodando essa mensagem que ele criou esses reinos e esses governantes numa semana de trabalho humana. Deus se acomoda às suas capacidades. Então, assim, é uma estrutura figurativa toda ela. O dia é literal, mas não é uma estrutura figurativa. Então, tipo assim, nos dias 1, 2 e 3 ele criou reinos. Nos dias 4, 5 e 6, os governantes desses reinos. Então, olha só, no dia 1, luz e trevas. No dia 4, quem governa esses reinos? Os corpos celestes e os luminários. No dia 2, céu e a água. Quem governa? As aves e os animais aquáticos. No dia 3, a parte que tem com terra, né? Ajuntou as terras, aí acabou criando animais por conta disso. Mas o foco aqui é a terra, né? Terra firme. Terras e vegetação. E quem são os governantes lá da terra e da vegetação? Os animais terrestres e o homem. E depois que criou tudo, o sábado, é o dia do Senhor, ele descansa. Agora, esse descanso não é só ficar parado lá, morgando, não, tá? Depois nós vamos comentar mais sobre isso adiante. Você veja que é uma hipótese muito boa para explicar esses dias de Gênesis. Essa estrutura figurativa. Ela explica muito bem e não fica restrita a... Tipo assim, então quantos anos tem a terra e o universo? Não sei. O texto não está querendo dizer isso. Ah, e como foi que ele criou? Não sei. O texto não está focando nisso. Tá certo? Agora, ela é não sequencial. Deixa eu voltar aqui. Tipo assim, ele não mostra lá. Dia 1, criou luz e trevas. Aí dia 2, os corpos celestes e os luminários são os governantes. Ele não botou assim, ele botou lá na frente. Então não segue uma sequência, tá? É um não sequencialismo que acontece aqui. Mas assim, existem argumentos para você ver que na Bíblia acontece desse não sequencialismo. Que a sequência não necessariamente deve ser literal. Alguns cristãos do passado também adotaram interpretações que não são literais. Agostinho de Ipona é o mais conhecido de todos. Ele acreditava que Deus criou no estalo, rapidão, na hora. E outra coisa. Temos o problema do dia 4. Plantas antes do sol. Tendo em vista Gênesis 2, 5, que indica lá que Deus usou providência ordinária no processo de criação. Então, numa estrutura figurativa como essa, você elimina esse problema. Porque o objetivo não é mostrar uma sequência. É mostrar que Deus criou esses lugares e esses governantes desses lugares, governantes entre aspas, né? Para dizer lá que tem a deusa do céu lá no Egito. Mas, na verdade, não é uma deusa não, galera. Isso aqui é uma coisa que Deus criou. E assim vai para as outras coisas também. E utilizou dias de trabalho para acomodar a mensagem uma semana de trabalho humano. Ainda tem mais alguns argumentos mostrando coisas da Bíblia. Poderia ter citado muito mais. Só estou botando esses aqui para não encher também o slide. E isso aqui já é o bastante para te passar a ideia. Desse não sequencialismo. Essa descronologização, meu Deus. Que é o ordenamento não sequencial do relato. Então, tem alguns exemplos aí em Esdras, em Gênesis mesmo. E essas seções também de Gênesis. Que são esses Eletoledote aí. Essas são as gerações D, etc. Que tem algumas seções lá do livro de Gênesis que são assim, né? Na verdade, as seções do livro de Gênesis começam com esses são as gerações D. Então, eu botei alguns exemplos aí. Você pode pausar e dar uma olhada lá. Para você ver que quebra a sequência. Bom, agora vamos para acabar com a melhor interpretação de todas. A hipótese dos quadros literários, ela tinha algumas coisas que eu achava meio complicada de resolver. Nem vou ficar mencionando aqui para não complicar. Mas assim, eles misturavam na interpretação certas coisas que eles diziam. Ah, isso aqui está falando do céu, isso aqui está falando da terra. Mas é muito complicada essa parte. Muito complicada de explicar e você tem que fazer muitas suposições. Então, para mim, ainda não era a explicação assim, sabe? Definitiva. Agora, para mim, o que está mais próximo de ser essa daqui. A explicação que se chama de Inauguração do Templo Cósmico. E o teólogo que desenvolveu ela se chama John Walton. Tem vários livros dele e também tem vários vídeos disponíveis aqui no YouTube dele falando sobre esse assunto. Então, para mim, essa Inauguração do Templo Cósmico, ela complementa, e não somente isso, ela suplementa. A partir da hipótese do acaboço literário. A explicação toda sobre os dias de Gênesis. O foco aqui e o detalhe principal. Ela argumenta, inclusive com base em textos antigos de outros povos. Do texto de Egípcios e Babilônios, da Mesopotâmia. Que o aspecto funcional da criação é o mais importante. E ele tem prioridade, predominância sobre o aspecto material. Outra coisa. Para ele, o tipo de relato que nós vemos lá no Gênesis 1 a 2, 4. Ou seja, o relato dos dias da criação. Ele é do tipo criação e inauguração do Templo. O Templo era o quê? Era o local onde a divindade habitava. E o pessoal ia lá adorar e tudo mais. Lembrando, Israel fazia parte daquele mundo, daquele contexto. Ele era influenciado e influenciava também. Tinha diferenças e semelhanças. Aí os pontos em comum com os relatos e as coisas das outras civilizações nos ajudam a esclarecer essas partes obscuras das escrituras. Porque realmente são muito difíceis de entender. Isso porque eu só estou abordando dias de Gênesis aqui. O fruto proibido, árvore da vida e da morte, do conhecimento do bem e do mal, nefilim, dilúvio. Cara, esse negócio é muito complicado. Muito complicado mesmo. Então, assim, eu vou exemplificar essa hipótese da inauguração do Templo Cósmico, esse aspecto funcional, de maneira muito simples aqui com essa ilustração que eu botei aqui embaixo. Esse verbo criar, o bará, que está lá, ele significa muito mais do que só a existência material. Ele significa, para existir a coisa, ela tinha que ter uma função e propósito em um sistema ordenado. Então, nesse exemplo que eu botei, eu botei um prédio aí, do lado esquerdo, isso aí representa uma universidade. Você pode pensar o seguinte, construiu o prédio, pronto, construiu a universidade, criou a universidade. Nós pensamos assim, na maioria dos casos. Só que para o mundo antigo não era assim. Para o mundo antigo era o seguinte, para realmente começar a existir, além de ter criado o prédio, você tinha que ter o quê? Aluno estudando na universidade, professores dando aula na universidade, diplomas sendo emitidos, o pessoal saindo e trabalhando, e um reitor ordenando tudo. Quando tivesse tudo isso, aí sim você podia dizer que a universidade foi criada. Então, esse aqui é o grande detalhe. Claro que, se você está falando que uma coisa tem aspecto funcional, ela já tende a ter sido criada materialmente. Mas, de qualquer forma, lembre-se, o foco do texto é falar sobre a função. A função daquelas coisas. Não é falar quando foi criado, entendeu? E como foi criado, qual o mecanismo que Deus usou. É dizer que Deus é que deu função àquelas coisas. Deus é que botou, entendeu? Deu função a astros para iluminar o dia e tudo mais. A água, não sei mais o quê, para molhar, irrigar e as pessoas usarem e tudo mais. Está certo? O aspecto é funcional. Esse é o aspecto predominante. Está certo? Então, olha só. De novo aqui. O quadrinho da hipótese dos quadros literários. Então, dias 1, 2 e 3, temos os reinos. Dias 4 e 5, 6, os governantes dos reinos. Compara com a explicação da inauguração do tempo cósmico. É quase a mesma coisa. A diferença é que é o seguinte. Dias 1, 2 e 3 são funções naturais. Funções climáticas, frio, calor, estações do ano, essas coisas, com o tempo. Locais, local mais fértil que o outro. Alimentação, coisas que provêem alimentação para o homem. O ecossistema como um todo. Então, dia 1, continua sem luz. E trevas, dia 2, céu e água. E dia 3, as terras e a vegetação. Agora, essas são funções. Você pode até pensar em funções do ecossistema. Aspectos do ecossistema. Propriedades e características dos ecossistemas. E nos dias 4, 5 e 6, não são os governantes. Mas é parecido, né? São os funcionários. Então, no dia 1, luz e trevas. Quem são os funcionários? Corpos celestes e luminares. Que marcam estações do ano, dia e noite. Essas coisas todas. Água, no dia 2. No dia 5, os funcionários. As aves que vivem lá no céu. Inclusive, você veja que não tem como levar a sério essa sequência. Porque, pô, a ave, tudo bem que fica voando lá, mas ela precisa pousar, né? Pelo amor de Deus. Ah, ficou voando milhões de anos. Ou então, ah, ficou voando o dia inteiro e só depois, no outro dia, que pousou. Não, cara, por favor. Então, as aves e animais aquáticos seriam esses funcionários. Animais aquáticos que servem de alimento e tudo mais. As aves que estão, e todos, envolvidos nos ecossistemas. E no dia 3, que são o foco aqui, as terras e a vegetação. Os funcionários são os animais terrestres e o homem. Então, esse é que é o ponto principal. Isso tudo é a criação de um sistema ordenado. O templo cósmico. Que é o quê? É o próprio universo. Depois que Deus criou tudo isso, vem o sétimo dia, o sabá. Que é quando Deus descansa. Esse dia continua, digamos assim. Esse descanso continua. Por quê? Vamos ver aí. Aliás, ainda não chegou na hora. Mas chegará. Então, assim, o autor propicia alguns textos antigos. Ele mostra de exemplo. Que destacam o aspecto funcional da criação. Então, por exemplo, esse papiro egípcio aí, em Singer, na instrução 24. E o Enuma Elis, o grande conhecido Enuma Elis, da Babilônia, na tábua 5. Então, falar de criação, esse destaca da mesma forma. O aspecto funcional. A coisa só passa a existir quando tem função em um sistema ordenado. E ambos também não destacam a criação de coisas materiais a partir do nada. Assim, lembre-se. Tudo bem. Deus criou a partir do nada. Inclusive, em João 1 fala isso. A gente entende isso. Mas o objetivo do texto de Gênesis não é fazer isso. Não é dizer quando nem como. Então, esse verbo, bará. Eu já mencionei isso. Os exemplos bíblicos normalmente não mostram esse verbo associado... Perdão. Mostram esse verbo associado a objetos que não podem ser facilmente identificados em termos exclusivamente materiais. Veja aí os exemplos. Você vai ver criação de certas coisas. Você vai ver que sempre tem função. Alguma coisa, assim, envolvida. O torro e borro. Ou o torro e o vaborro. A terra sem forma e vazia. Então, esse torro aí, esse vaborro, os teólogos dizem que foi uma palavra meio que inventada para botar ali no texto. Para fazer parte da estrutura meio que prosaica, poética, sei lá. Esse sem função, na verdade, é um improdutivo. Improdutivo em termos humanos. Tem alguns teólogos até que falam para você imaginar isso aí. Uma espécie de um deserto que não serve para nada. Não tem função em termos humanos. Você não cultiva nada ali. Isso aqui é a terra sem forma e vazia. Aparece também lá no texto de Jeremias 4, 23. Então, você lê lá o trecho inteiro. Não lê só o versículo 23, não. Até botei aí. Então, olhei. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. No céu não havia luz. Mas lê o texto inteiro lá, só para você pegar o contexto. Mas é isso. É um sem forma e vazia no sentido de ser improdutivo e sem função. O objetivo é destacar o aspecto funcional. Esse firmamento que menciona lá. Gente, tem gente que tenta encaixar esse firmamento como se fosse atmosfera. Aí as águas acima, o vapor de água dissolvido, no estado gasoso, na atmosfera. Pelo amor de Deus, gente. O firmamento, o próprio nome já diz, é firme. Era uma coisa firme mesmo. Lá no mundo antigo, eles achavam o seguinte. Cara, de vez em quando chove. E a água vem lá de cima. Então, tem que ter alguma coisa que segure a água lá em cima e de vez em quando deixe descer. Para cair chuva aqui, a gente poder plantar, ter a excitação das chuvas e tal. Então, assim, o que diz ali que Deus criou o firmamento, até botei a figurinha da deusa do céu ali, egípcia, seria o firmamento, né, para eles. É para dizer para eles o seguinte. Galera, sei não, Deus não, perdão, só. Não, Deus não. Isso aí, pessoal, é o seguinte. Deus criou esse ciclo aí. Deus é que regula quando as águas vêm e quando não. Entendeu? É o aspecto funcional do ciclo das águas. É esse que é o destaque lá. Não é dizer que Deus criou, puxou a atmosfera, não sei mais o quê. O foco não é esse. Inclusive, tem gente que até hoje, eu não sei como, mas tem gente que até hoje acha que lá nas alturas do espaço tem uma camada de gelo que cobre a Terra com uns buraquinhos, que aí, pelos buracos, é que os satélites e as naves saem. Por favor, né, gente? Por favor. Agora, esse descanso que fala lá que Deus criou tudo, muito bom, dia sétimo, né, descansou. O descanso, ele não significa não fazer nada. Ficar morgando lá, paradão, só curtindo, o nada. Não é isso. Até em inglês é mais fácil você entender qual que é o contrário de descanso. Rest é descanso. Unrest não é ficar à toa. Unrest não é descanso. É uma situação de desordem, de caos. Então, qual que é o lance? Depois que Deus criou tudo e botou ordem, estava tudo ordenado. Esse é o descanso. Significa estar em controle de um sistema ordenado, que é o que Deus está até hoje, controlando tudo, as leis naturais e tudo mais. E o templo, como a gente já mencionou, é o local onde a divindade governa e as pessoas vão adorá-lo. No caso da Bíblia, o templo é o quê? É o próprio universo. Todo o universo material que Deus criou e botou função em tudo. Tá certo? Então, gente, para concluir, as coisas principais que eu gostaria que você levasse em consideração dessa apresentação aqui. Nós temos que interpretar o texto, priorizando o contexto dele, e a audiência para o qual ele foi escrito diretamente. A audiência para qual, né? Botei para o qual aqui, viajei. Então, a audiência para qual... Oi, para o qual, né? Nossa, é o texto, concordando com o texto. Viajei. A audiência para o qual o texto foi escrito diretamente. Aqui, no caso, foi diretamente escrito lá para os hebreus do mundo antigo, e não para nós hoje em dia. A gente aproveita, mas a gente tem que tentar pensar como eles. Aí é que está a dificuldade, né? Outra, lembrar que os intérpretes do passado, eles não possuíam várias ferramentas que nós temos, e que estão... O espírito continua agindo, a gente não necessariamente... Nós não necessariamente somos intérpretes piores do que eles. Tá? Não se pode ficar menosprezando as coisas do presente, os teólogos do presente, não. Tá? Outra coisa, como eu quis mostrar aqui, dependendo do caso, o concordismo, que é o que muitos apologistas usam e tudo mais, ele gera mais problemas do que soluções. O cara fica tentando encaixar certas teorias no trecho, no texto bíblico, e não encaixa de jeito nenhum. Ele fica tentando encaixar coisas forçosas lá. E por último, que é o destaque, a melhor explicação... Fica esquisito essa frase, né? A melhor explicação para explicar o que significam os dias de Gênesis é essa inauguração do templo cósmico. Mas ela é baseada em quê? Em relatos dos povos vizinhos que influenciavam Israel, claro. O contexto dela é da funcionalidade de um sistema ordenado. Lembre-se disso, então. A coisa só começa a existir quando tem função em um sistema ordenado. Então, o trecho lá dos dias, ele não tem o menor objetivo de dizer quando Deus criou e como. O objetivo é dizer que Deus criou as coisas e botou função nelas. Como e quando, não interessa o texto dizer. Eles nem iam saber e para eles nem interessava mesmo. Então, ela não é sequencial. Esses dias não são uma sequência. E não é literal. É figurativa. E do tipo Inauguração do Tempo. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse bem-dito, esse vídeo. Eu sei que se você já é muito acostumado com uma determinada interpretação, dificilmente você muda de ideia assim fácil. Mas eu também era... Quando eu comecei, já fui bem simpático ao criacionismo da Terra Jovem e tudo mais. Hoje em dia eu estou mais nessa daí da inauguração do templo cósmico. Porque, para mim, realmente e sinceramente, é a melhor explicação até hoje que alguém já conseguiu desenvolver. Como referências, eu usei muita coisa, muitos sites e muitos livros. Mas eu recomendo esses aí, os principais. Esse primeiro é um livro que mostra um debate entre as três visões. Criacionismo da Terra Jovem, Criacionismo da Terra Velha e a hipótese dos quadros literários. Aí os autores explicam as hipóteses e explicações deles e defendem contra críticas dos outros. Esse segundo é um livro bem acadêmico, sobre como entender Gênesis, que explica sobre essas coisas de contexto e tudo mais. O terceiro é um livro, talvez o melhor, sobre o Criacionismo da Terra Jovem. Tem muita coisa boa lá, mas eu particularmente não concordo com tudo, porque eu acho que nesse concordismo todo, e por conta de tentar forçar muito esse negócio do problema do mal, acaba se enrolando o pessoal que é Criacionista da Terra Jovem. O quarto livro é livro de físico, fazendo um caso para dizer que o planeta Terra é velho e tudo mais, o caso bíblico. Na verdade o cara é físico, mas ele nem fica usando dados muito de física, não. É só o texto bíblico mesmo. Esse outro mesmo esquema, cara, físico, mas aí no caso o que ele está discutindo mais são essas alegações dos Criacionistas da Terra Jovem. Diz que não houve morte antes do pecado de Adão, não podia ter tido sofrimento, essas coisas todas. Ele argumenta que pode ter tido essas coisas todas sim, que o foco dele são os humanos e não as outras coisas. E por último, o livro que é o mais popular sobre a inauguração do Templo Cósmico, do autor chamado John Walton. Esse aí, O Mundo Perdido de Gênesis 1. Recomendo demais esse livro. Ele é muito bem detalhado. Eu só estou fazendo aqui uma apresentação rápida. Rápida sim, que não ficou rápida. Mas, assim, ele é muito bem detalhado. Eu recomendo muito a leitura desse livro aí. Tá, gente? Então, Deus abençoe, pessoal. Dê uma estudada boa nesse assunto. E até a próxima aí. Falou!